Saudações, sapientes! Gatos, fofinhos, inteligentes e armas de destruição em massa com medo de pepinos. Gatos são parte das nossas vidas há uns 10 mil anos e desde o princípio o seu comportamento de caçadores era bem interessante para a gente. Eles caçavam animais como roedores e aves que se alimentavam das reservas de grãos. Hoje em dia, no entanto, o que nos interessa mais é o seu comportamento amigável, misterioso e interessante. Isso não significa que eles tenham deixado de ser caçadores. Cientistas já estudam gatos como caçadores há muito tempo e recentemente vem se tornando cada vez mais claro que o impacto que gatos soltos causam na fauna é muito grande, matando bilhões de animais de invertebrados a pequenos vertebrados todos os anos. Isso porque gatos são predadores muito eficientes. Nas condições corretas, eles são capazes de ter sucesso em até 70% das caçadas. Isso significa que para cada 10 tentativas, 7 podem terminar esse sucesso para o gato. Para vocês terem uma noção, leões têm um sucesso de cerca de 30%. Outro fator importante é que gatos caçam mais do que eles se alimentam, um comportamento chamado de surplus killing, em português é algo como matar em excesso. Algumas hipóteses existem para explicar o porquê desse comportamento. Pode ser que eles estejam praticando a caça, pode ser que eles estejam se aproveitando da abundância de presas para se alimentar somente das melhores partes, ou pode ser alguma coisa que a gente ainda não sabe. Então, se você acha que o seu gato não caça só porque ele foi bem alimentado em casa ou porque ele parece preguiçoso... Achou errado, otário! Tá, mas e daí? Gatos soltos são um problema para todo mundo. É ruim para as pessoas, porque esses gatos podem pegar uma zoonose e transmitir para as pessoas. É ruim para a forma local, porque ela sofre mais uma opressão e isso pode reduzir ainda mais os seus números. É ruim para os gatos, porque eles podem se acidentar, podem ser atacados ou agredidos fora de casa. Isso não significa que a gente tenha que deixar de criar gatos, só que temos que ter uma atitude mais responsável com os nossos animais. Da mesma forma que as pessoas entenderam que o lugar de cachorro é dentro de casa, a gente também tem que entender que o gato também tem que ficar dentro de casa. Coloque telas nas janelas, coloque obstáculos nos muros, você pode até usar uma coleira bem estilosa e própria para gatos. Colares com sininhos não resolvem completamente o problema, mas ajudam bastante. Você também pode criar ninhos à prova de gatos para estimular a população de aves do local a se reproduzir de forma segura. Castre seus animais e estimule campanhas de castração de animais de rua. Reporte animais soltos para as autoridades ou para grupos de proteção de animais, especialmente se eles estiverem próximos de áreas protegidas. Ah, mas o meu gato vai ficar triste se ele só ficar em casa. Na verdade, o que deixa um animal triste é a falta de estímulos. Você pode compensar a saída de casa do animal com mais brinquedos e mais coisas para ele ser estimulado dentro de casa. Animais soltos são um problema para a fauna, para as pessoas e para os próprios animais. Seja responsável e cuide bem do seu pet.